Obras de duplicação e melhorias nas BRs 163 e 040 começam em até 30 dias. São mais de 2.500 quilômetros que vão receber investimentos de 18 bilhões de reais. Levar a duplicação significa maior segurança, mais rapidez e, portanto, menor custo no transporte. Definidas regras para a mudança das emissoras de rádio AM para a faixa FM. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil deve colher quase 189 milhões de toneladas de grãos na safra 2013-2014, um aumento de 0,7% em relação ao período anterior. E neste ano, o Lei Rouanet vai destinar quase 2 bilhões de reais para a cultura. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foram assinados hoje os contratos de concessão de trechos da BR-163 em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e da BR-040 entre Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. As empresas vencedoras dos leilões terão cinco anos para fazer obras nessas rodovias. São, por exemplo, reparos de pavimentos e acostamentos, recuperação de pontes e viadutos e implantação dos serviços de apoio ao usuário. Os contratos de concessão assinados fazem parte do programa de investimentos em logística do governo federal e têm o objetivo de dotar o Brasil de um sistema de transporte adequado e alavancar a economia do país. Os leilões das rodovias ocorreram no final do ano passado. Na BR-163, em Mato Grosso, foram concedidos 850 quilômetros. A tarifa de pedágio para cada 100 quilômetros da rodovia ficará em torno de R$ 2,63, um deságio de 52% em relação ao preço apresentado pelo governo. O investimento deve ser de mais de R$ 4,5 bilhões. Já o trecho da R$ 163, que corta todo o Mato Grosso do Sul até o Paraná, tem 806 quilômetros. Tarifa estimada em R$ 4,38 para cada 100 quilômetros e investimentos de R$ 5,7 bilhões. Na BR-040, o trecho de 936 quilômetros começa no Distrito Federal, se estende pelo estado de Goiás até Minas Gerais, e tem proposta de R$ 3,22 por praça de pedágio, deságio de 61%. O investimento é de quase R$ 8 bilhões. A partir de agora, as empresas têm 30 dias para entrar em operação. Os contratos de concessão têm duração de 30 anos e exigem a duplicação das rodovias nos primeiros cinco anos. Levar a duplicação significa maior segurança, menor, mais rapidez e, portanto, menor custo no transporte. Sobretudo naquelas regiões que são regiões de fronteira de produção, como é o caso de todo o centro-oeste brasileiro. A cobrança de pedágio só poderá ocorrer quando 10% das rodovias estiverem duplicadas. O ministro dos Transportes, César Borges, destacou a importância do processo de concessão para o desenvolvimento do país. Hoje aqui nós damos mais um passo importante num programa de concessão rodoviárias onde o primeiro objetivo é fazer com que o país tenha uma infraestrutura logística moderna, compatível com as suas necessidades econômicas e de desenvolvimento. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reuniu hoje no Ministério de Minas e Energia. Ao final do encontro, foi divulgada uma nota sobre a situação do abastecimento de energia no país. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações para a gente. Boa noite, Isabela. Boa noite, Aldilei. Boa noite a todos. A nota divulgada hoje pelo Ministério de Minas e Energia confirma a garantia de abastecimento de energia elétrica no país este ano, apesar do nível abaixo da média de água nos reservatórios das bacias hidrográficas que abastecem as hidrelétricas. Segundo a nota, o sistema elétrico está equilibrado e opera com sobras de pelo menos 9% da previsão. Isso se deve, de acordo com o Ministério, à expansão da capacidade de geração e transmissão de energia elétrica com a criação de novas usinas, novas linhas de transmissão e subestações em fase de conclusão de obras. Eu peço perdão a vocês porque está tendo um pouquinho de manifestação aqui na frente, tem fogos, mas vamos continuar. O Ministério de Minas e Energia ressaltou que não ocorreram as chuvas previstas para este período nos locais onde estão as bacias hidrográficas e, por isso, ocorreram esses fenômenos resultando nessas baixas nas bacias hidrográficas, mas que esses fenômenos climáticos estão diminuindo a partir da última quinzena, das duas últimas semanas de fevereiro. O Ministério de Minas e Energia termina a nota dizendo que, a não ser que ocorram perdas muito grandes de água, muito acima da média, o que tem baixa probabilidade de acontecer, não há risco de desabastecimento de energia elétrica no país. Aldi Leite. Obrigado, Isabela, pelas informações ao vivo. O Brasil deverá colher quase 189 milhões de toneladas na safra de grãos 2013-2014, um aumento de 0,7% em relação ao período anterior. O destaque novamente é a soja. Os dados foram divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O último levantamento da produção de grãos aponta que o Brasil deve colher 188 milhões e 700 mil toneladas na safra 2013-2014, um aumento de 0,7% em relação à safra anterior. A soja continua sendo o principal destaque, com quase 4 milhões de toneladas a mais que a safra passada e uma área plantada de mais de 29 milhões de hectares. A produção atinge o segundo lugar mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. A Conab comemora o crescimento inédito nos últimos 10 anos. Celebramos essa produção brasileira, números aí absolutamente fantásticos, em pouco tempo. São 10 anos que a soja ganhou dimensões impressionantes do país, numa aliança produção, tecnologia e políticas públicas que nós nunca tínhamos percebido no país. Arroz, feijão e trigo também tiveram saldo positivo na produção, de acordo com o levantamento. Mas em algumas regiões, fatores climáticos prejudicaram a produção, causando uma redução de 4,9 milhões de toneladas em relação a janeiro. De acordo com a Conab, a retração se deve principalmente ao excesso de chuvas no Mato Grosso e à estiagem no Paraná. De acordo com o governo, o próximo levantamento no mês que vem será decisivo para mapear a produção de grãos da safra 2013-2014. A expectativa da Conab é que o total destinado ao plantio de grãos no país chegue a 55 milhões de hectares nessa safra. Uma alta de 4% em relação à safra de 2012-2013. E a estimativa de fevereiro para a safra 2014, medida pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atingiu mais de 190 milhões de toneladas. Diferente dos dados divulgados hoje pela Conab, de quase 189 milhões de toneladas, como você pode acompanhar na reportagem anterior. A pesquisa do IBGE faz uma estimativa da safra de janeiro a dezembro. Já a da Conab considera o período entre o plantio e a colheta, o chamado ano safra, que vai de agosto a julho do ano seguinte. Para garantir direitos sociais a famílias pobres e extremamente pobres e elaborar políticas públicas, o governo conta com o Cadastro Único, um banco de dados que reúne informações sobre a população de baixa renda. A ferramenta já atingiu a marca de 27 milhões de famílias cadastradas. Veja na reportagem de Carolina Rocha. Ana trabalha como auxiliar de limpeza em uma escola de Riacho Fundo 2, cidade que fica a mais de 15 quilômetros de Brasília. O trabalho rende a ela um salário mínimo, que paga com dificuldade as despesas da casa e dos três filhos. Para aliviar o Bolso da Família, Ana recebe benefício mensal do Bolsa Família, o que só foi possível depois que ela começou a fazer parte do Cadastro Único. A gente vai, faz um cadastro que faz parte de todos os benefícios que a gente vê, tanto do governo federal ou local, né? No seu cronograma, se a sua renda der para você participar, sim. Aí você entra no cadastro e com três meses, seis meses, você já está recebendo. A partir do Cadastro Único, uma avaliação da renda de Ana permitiu que ela se tornasse beneficiária do Bolsa Família, o que mudou a vida dela. Ajuda a pagar uma conta de água, comprar verdura, material de escola, comprar uma roupa se precisar para o filho da gente. Ana é uma das mais de 85 milhões de pessoas que fazem parte do Cadastro Único. Esse número representa quase metade da população brasileira. É por meio do cadastro que Ana tem acesso ao Bolsa Família e a outros programas sociais. O Cadastro Único dá acesso a 17 programas do governo federal, além de outras iniciativas estaduais ou municipais, como, por exemplo, o cartão material escolar, que no início do ano disponibiliza para cada filho de Ana uma ajuda extra. Ajuda a termos materiais e a gente estudar. O Cadastro Único reúne hoje no Banco de Dados 27 milhões e 200 mil famílias. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 90% dessas famílias recebem até meio salário mínimo, ou seja, cerca de R$ 362. 55% do total são mulheres. E a maior parte, ou seja, 40,6%, está na faixa de 25 a 64 anos. A diretora do Cadastro Único do MDS, Joana Mostafa, explica que esses números traçam uma radiografia da desigualdade do país e que ainda há muito a se fazer. Ao tornar os cadastros do governo federal para programas sociais únicos, significa justamente que a gente está cobrindo quem tem que cobrir, todo mundo que tem que cobrir, e diminuindo as duplicações entre cadastros. Enquanto o MDS procura beneficiar mais famílias que precisam, Ana segue fazendo sua parte para continuar recebendo os recursos do Bolsa Família. Para você continuar, você tem que manter seus filhos na escola, sempre estar indo recadrastar, fazer o recadastamento. Enfrentar a rotatividade no mercado de trabalho brasileiro, organizações sindicais, entidades de pesquisa e o poder público participaram em Brasília de um encontro para debater o assunto. Novamente, Isabela Azevedo tem mais informações ao vivo. Isabela. Olá, Audilei. A rotatividade de trabalho no Brasil chegou a 62% em 2012. E para falar mais sobre esse assunto e sobre o encontro aqui em Brasília, eu estou ao lado de Silvani Alves Pereira, do Ministério do Trabalho e Emprego. Secretário, é uma rotatividade alta no mercado de trabalho. É uma notícia boa ou ruim? Boa noite. Boa noite. O fenômeno da rotatividade tem que ser entendido para que a gente possa cuidar melhor dele. Tem uma parcela da rotatividade que é natural do mercado. Muitas vezes o empregado, quando você tem a economia aquecida, ele pode sair de um trabalho para buscar o outro trabalho. Tem também o trabalhador que se aposenta ou que deixa o emprego ou falece, que essa rotatividade, a gente tem que observar essa rotatividade, mas muitas vezes ela é intrínseca do mercado e, dependendo do momento da economia, ela é natural que ocorra. Da mesma forma, a rotatividade sazonal. Você tem setores da economia que, em determinado período do ano, por exemplo, como a agricultura, ela contrata mais e, em outro período, ela demite. Esse seminário busca entender esse fenômeno para que a gente possa combatê-lo de forma efetiva. Ou seja, que tenha uma medida eficaz para combater a parcela da rotatividade que seja prejudicial aos cofres públicos, seja prejudicial aos empregadores e aos empregados. Agora, a parcela boa dessa história é que o mercado está aquecido e as empresas procuram mais os empregados, mais os trabalhadores, é isso? Normalmente, quando você tem uma economia que está aquecida e nós temos aí uma geração de em torno de 20 milhões de empregos nos últimos 10 anos, nesse governo, possivelmente, deve chegar a 6 milhões de novos empregos. Então, é natural que o trabalhador busque uma oportunidade melhor numa empresa. Essa rotatividade de 62% é uma rotatividade cheia. A gente cuida também de uma rotatividade que a gente chama de rotatividade descontada, onde você elimina essa rotatividade gerada pelo empregado e você analisa aquela que é gerada pelo empregador, ou seja, a demissão involuntária por parte do trabalhador. Que essa, sim, ela gera despesa por fundo de garantia, gera o pagamento de seguros de emprego, que são recursos do FAT e tem um impacto também prejudicial ao trabalhador e, muitas vezes, para a própria empresa que perde o trabalhador. Obrigada, secretário Silvani Alves, pela entrevista. Voltamos aos estúdios. Obrigado, novamente, Isabela, pelas informações. Estão abertas, até a próxima sexta-feira, as inscrições para a seleção de estudantes de baixa renda que desejam participar do projeto de graduação plena na Espanha, pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos. Os benefícios aos aprovados incluem financiamento para uma reunião pré-partida em Brasília, auxílio e instalação, seguro-saúde, passagem aérea e mensalidades do curso. Para concorrer às vagas, é necessário ter nota mínima de 600 pontos no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. O edital pode ser consultado no site da CAPES e o resultado da seleção está previsto para ser divulgado em abril. Foram definidas hoje regras para que as rádios AM possam migrar para a faixa FM. A medida deve beneficiar mais de 1.700 rádios de todo o Brasil. Presente em mais de 88% dos domicílios do país, o rádio continua sendo um dos principais veículos de informação dos brasileiros. Quando surgiu, em 1923, as emissoras operavam apenas pelo sinal AM, a chamada amplitude modulada. A partir do final da década de 60, com a modernização do sistema, chegaram as FM's, frequência que opera com mais qualidade e menor interferência de ruídos. Ainda hoje, no Brasil, quase 1.800 rádios trabalham com o sinal AM, mas este número deve diminuir. Nesta quarta-feira, o ministro das Comunicações assinou uma portaria que define as regras de transição das rádios AM para a FM. Com a migração da TV toda para digital, vai sobrar faixas e uma parte dessa faixa vai ser usada para a rádio AM virar FM. A migração dos canais foi autorizada em novembro do ano passado. O objetivo é permitir a continuidade da operação dessas emissoras na nova faixa, já que o sinal das estações AM vem caindo em qualidade devido ao crescimento das cidades, além de não ser acessível em dispositivos como celulares e tablets. A migração da rádio AM para a FM é uma questão de sobrevivência. A AM está se transformando em uma tecnologia ultrapassada. é a origem do rádio, são as rádios mais importantes e famosas do país, mas chegou o momento de fazer essa migração. E o ministro, agora, ao regulamentar, vai facilitar muito esta migração em uma nova tecnologia, em um novo tempo, é bem melhor. Nós achamos que isso vai ser um avanço extraordinário, porque a rádio AM tem uma qualidade de sinal inferior. e migrando para a FM, ela vai ter uma audiência melhor, vai ter interesse maior da sua região em ouvir, e, consequentemente, vai fortalecer a rádio do ponto de vista comercial, financeiro. Para o governo, se tudo ocorrer como planejado, é possível que as primeiras rádios AM já comecem a funcionar na frequência FM ainda no final deste ano. Para quem trabalha no ramo, essa é uma garantia de que as transmissões vão ter mais qualidade e de que as rádios não vão parar de funcionar. Para as quase 1.800 emissoras de AM no país, isso é a diferença entre viver e morrer. Hoje, no programa Bom Dia, Ministro, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, falou sobre o projeto Vitrines Culturais. A ideia é levar peças de artesãos brasileiros para uma exposição que vai percorrer todas as cidades-sede da Copa do Mundo. O Vitrines Culturais é um edital do Ministério da Cultura para, no FanFest, que são aquelas tendas onde vão ocorrer os grandes espetáculos, o Ministério da Cultura ficou com a loja. E nessa lojinha nós vamos poder vender os produtos artesanais brasileiros. E a Vitrine Cultural é um edital para que todos os artesãos do Brasil possam entrar nesse edital, nós possamos selecionar as peças. São muitas peças, 60 mil peças, que vão entrar em consignação para venda nas lojas de todo o Brasil. O que é interessante é que essas peças, cada estado, nós vamos ter 27 caminhões disponíveis numa parceria com a Presidência da República, com a Secretaria de Micro e Pequena Empresa, que vão buscar as peças, vão ser, essas peças são levadas para a capital, onde elas entram em consignação no artesanato brasileiro, e aí elas são colocadas no Brasil todo, para que a gente possa exatamente isso, você ter uma peça de Alagoas, ser vista no Pará ou ser vista no São Paulo, ou no Brasil todo, e essa circulação. E as inscrições para o projeto Vitrines Culturais estão abertas até o dia 6 de abril, e devem ser feitas pelo site do Ministério da Cultura. Teatro, cinema, shows, espetáculos, uma das principais políticas públicas do país para a cultura é feita por meio da Lei Rouanet. No ano passado, foram destinados ao setor cerca de R$ 1,3 bilhão de isenção de impostos. E neste ano, o valor deve aumentar para quase R$ 2 bilhões. Guilherme é ator, diretor e criador do festival Cena Contemporânea, que neste ano vai para a 15ª edição. O festival reúne apresentações de dança e de teatro de companhias do Brasil e de outros países, que se reúnem uma vez por ano em Brasília. Para a realização do festival, que no ano passado teve público de mais de 50 mil pessoas, o coordenador conta que é essencial a utilização dos recursos captados por meio da Lei Rouanet. No ano passado, foram R$ 450 mil. Na história do festival, a Lei Rouanet foi fundamental. Ampliou a possibilidade de captação de recursos para a gente crescer com o festival. E hoje, algo em torno de 25% a 30% do festival é financiado via a Lei Rouanet. A Lei Rouanet permite, por meio de renúncia fiscal, que recursos que seriam pagos como imposto de renda sejam destinados à cultura. O valor é de até 6% do valor devido para pessoas físicas e de até 4% para pessoa jurídica. Com a aprovação do projeto, os gestores culturais ficam responsáveis em fazer a captação de recursos com empresários. Hoje, a Lei Rouanet é responsável, aliás, há 22 anos, ela é o principal mecanismo de fomento à cultura brasileira. Nós já conseguimos, nesse período, aprovar R$ 16 bilhões na execução de aproximadamente 40 mil projetos culturais. E com foco nesse último exercício de 2013, aproximadamente 4 mil projetos com um recurso de R$ 1,3 bilhão. A ideia é apoiar um número ainda maior de projetos culturais e garantir que teatros como este, por exemplo, sejam cada vez mais utilizados. Em 2014, quase R$ 2 bilhões podem ser captados e investidos por meio da Lei Rouanet. E o ProCultura, um projeto de autoria do governo federal e que está em tramitação no Congresso Nacional, deve trazer avanços no financiamento do setor por meio do Fundo Nacional de Cultura. ProCultura, ele busca fomentar, além do incentivo fiscal, uma maior captação para o Fundo Nacional de Cultura. E com esse recurso, a gente vai estar atingindo hoje regiões que são menos favorecidas, privilegiando ações que hoje não são muito contempladas, como projetos voltados para artes cênicas, música, e vai estar fomentando uma maior participação de projetos incentivados das culturas locais. E agora uma última informação. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje à tarde com o governador de Rondônia para discutir medidas que o governo federal possa adotar para tentar minimizar os problemas que a população está enfrentando com as fortes chuvas que atingem os estados de Rondônia e também do Acre. As informações ao vivo do Palácio do Planalto com Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, é, Aldi Leia. O governador do estado de Rondônia, Confúcio Moura, disse que se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff por mais de duas horas. Ele disse que a presidenta Dilma Rousseff falou que deveriam ser prestados socorro, atendimento rápido e prontamente para todos os desalojados. Foram cerca de 12 mil desalojados, mais de 2.400 famílias. Ele disse que a presidenta Dilma Rousseff, o governo federal, vão disponibilizar uma cota extra do programa Minha Casa Minha Vida, também o exército, apoio de aviões e helicópteros para o transporte das pessoas que estão desalojadas em cidades sem uma maneira de conseguir combustível, comida, esse tipo de coisa. Também vão ser disponibilizados mais médicos, do programa Mais Médicos, um projeto de prevenção de doenças para quando as águas baixarem, a Guarda Nacional do SUS, que está disponível a qualquer momento, e um projeto de obras de infraestrutura depois que a água baixar e puderem ser verificados os danos. Também o refinanciamento da dívida de pequenos agricultores e a liberação do FGTS para pessoas que são moradoras da área de risco. Ao de lei. Obrigado, Carolina, pelas últimas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. E outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.